Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nossar Gameber, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha, estamos aí evoluindo no jogo. Estamos aqui jogando Hogwarts Legacy. E mano, aprendemos um feitiço novo, um incêndio. E agora a gente precisa ir até o professor Figg, que a partir de lá a gente vai até a biblioteca na sessão reservada. Então vamos lá. E esse barbouro aí. Revelio! Ah, aí está você. Olá, senhor. Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett. Fiquei sabendo. Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova. Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades. Dito isso, não vou mais atrasar na saída à biblioteca. Parte. Então, podemos ir? Filho, tenho trabalho. Venha. Diretor, tenho companhia agora e me horário. Ficam para depois, indefinidamente, como sua companhia. Pensei que depois de todo o problema que me causou com Osric, você gostaria de se redimir. Na minha sala, em cinco minutos. Achando que o diretor é sem vergonha, hein? Aquele homem é irritante. Infelizmente, na saída, a sessão reservada ficará para outra hora. Mas, professor, não temos escolha. Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor. Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta. Beleza, vamos tentar ir sozinhos. Vamos pedir ajuda para o Sebastian. O Sebastian comentou sobre entrar na sessão reservada. Talvez ele tenha alguma ideia. Opa. Sebastian, aí está você. Eu esperava encontrar você. Eu estava no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo e vi o que aconteceu com Hookwood e Harlow. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Hookwood. O que aconteceu? Parece que ele está trabalhando com o Renrock, que quer uma coisa que encontrei em Gringotes. Renrock? E quando você foi a Gringotes? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão. É uma longa história. O Fig tinha uma chave de portal. Uma chave de portal para Gringotes? Não entendi. Contou a verdade. Enfim, acabamos em um cofre antigo onde achamos um mapa que indica o caminho até a sessão reservada. Não está falando sério. Estou sim. O professor Fig insistiu para não contar a ninguém sobre isso. E acho que eu já falei demais. Certo. Seu segredo está seguro comigo. Seja lá qual for. Agradeço, Sebastian. Você comentou que é sagaz o bastante para não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Beleza, vamos ver. Encontro o Sebastian no salão central à noite. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar para Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos. Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. Boa. Boa. Tchau, tchau. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa. Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração pra tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Você distrai e eu pego a chave. Entendido? Eu disse que você entraria e eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? É você, pirraça. A chave tá aqui. Espero que o pirraça não esteja pronto. Não foi tão difícil, afinal. Hora de procurar o livro. Ah, esse foi encantado pra parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Fantasma, não deixe que ela veja você. Mano, o jogo é muito maneiro, hein? Deve estar tudo limpo. Não precisamos mais nos esconder. Silêncio, absurdo. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura pra minha irmã gêmea, a Anne, pra que ela possa voltar a Hogwarts. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que você acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Tentamos de tudo. Da enfermeira Blaine ao sentimangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. O que seria o que, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Que barulhado. O que temos aqui? Sebastião e sua nova companhia, andando por onde não deviam. Criandos abrigados. Criandos abrigados vão ser apanhotos. Pirraça, você não... Eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. Tem que refazer. Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa pra bibliotecária sobre isso. Espera, não quero que tenha problemas por minha causa. Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito Poltergeist se meteu? Sem um feitiço pra consertar essa armadura. Reparo. É claro, rastro de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. É isso. Mano, não dá pra jogar à noite não, hein. Onde será que vai dar? Descubra o segredo da anticâmera. Reparo. Revele-o. Tenho que despertar, que há uma runa ali. Guarda os apóstolos. Era de se esperar. Não dá pra jogar. Inscreva-se. O que é isso? Prodeco! Prodeco! Revele-o! Prodeco! 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, mano, onde eu tô? Tchau. É melhor eu manter a cama. Tchau. Reparo. Prazer. Prazer. Então, era um livro. Ele desapareceu. Tchau. Tô a cara na árvore. Tchau. 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 Mandou a chuva. Tchau. 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 Queria saber quem é esse velho aí. E a menininha também, né? Ela cresceu A vida em Hogwarts Estou sim Fico feliz Ainda mais diante da sua situação inusitada Começando no quinto ano Por coincidência Eu também comecei em Hogwarts no quinto ano Nunca soube de outro caso assim Senhorita Morgannock Quando nos falamos ontem depois da aula Você perguntou sobre os Belos redemoinhos que viu anos atrás Quando visitamos seu vilarejo Eu reconheci todos vocês na hora Nem sei como agradecer pelo que fizeram Que bom que ajudamos E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação Mas... Parecia bem real pra mim Não era a sua imaginação Percival O Professor Rackon também os vê Mas nunca soubemos de ninguém mais Eu... não entendo O que são eles? Os sussurros ou rastros Que aparecem quando uma forma específica De magia ancestral é usada Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral Se eu consigo ver rastros de magia ancestral Então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado Mas... Não vamos nos precipitar Senhorita Morkanak Antes que possa receber o treinamento Você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas Poucos indivíduos deveriam poder usá-la Sendo assim pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje E o nosso jovem vê a mesma magia né? Será que ele vai ser pelo? Será que ele vai ser pelo? Não bastam Receio ter que informar isso ao diretor Mas... Bom, de qualquer forma O birraça me informou que você não estava sozinho hoje Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar Você é inteligente Não desperdice isso Não tinha mais ninguém Vim sozinho Ah Sebastian O que seu tio vai dizer? Ele vai se dar mal Mas não vai nos entregar Eu estou vendo Não tenho mais Nós não restamos Está tudo hoje Ele scriptando Estou lembrando Construindo Meu meu pai e eles não querem trocar a conversa agora o revelio esse seu guia de campo é um recurso bem útil e aí e aí e aí e aí E aí E aí Na verdade eu vou parando por aqui Para a gameplay não ficar muito longa Um forte abraço e valeu